MÚSICA Amos os problemas e as dores da vida Vieram roubar sua paz pra você desistir Quando você se sentir neste mundo sozinho Quando não houver motivos para sorrir Quando uma lágrima quente rolar no seu rosto Quando o seu pranto aumentar sem poder conter Existe solução, pode se alegrar Pois Deus é a sua vida em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Assim você vence na vida E tudo passará Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Que honra e glória a Ele Então lhe abençoará Se nos seus dias o sol não quer mais brilhar Se nos seus dias o sol não quer mais brilhar Isso a noite tão fria não quer mais passar Se no caminho que andas há tantos espinhos Por vezes não quer mais brilhar Por vezes não sabe mais onde pensar Sim, todos os meus planos caírem por terra Mesmo sempre falhando Mesmo sempre falhando Quer acertar Fique orando com fé sem desanimar A vitória é certa A vitória é certa com Deus em primeiro lugar 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 Que honra e glória a Ele Então lhe abençoará Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Dê honra e glória a Ele Então lhe abençoarão Dê honra e glória a Ele Então lhe abençoarão Dê honra e glória a Ele Então lhe abençoarão